Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Ílvia. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio explicar por que o debut do Baby Monster não teve aquele sucesso que todo mundo esperava que iria ter. Apesar de ter quebrado o recorde como MV de debut mais visto nas primeiras 24 horas aqui no YouTube pra um grupo de K-pop, ainda assim a gente teve alguns problemas no pré-debut, a gente teve afastamento da Yon, a gente teve problemas aí de falta de marketing em cima do grupo, foi meio bagunçado, foi só um single digital, não vai ter álbum, não teve nenhum outro single pras meninas promoverem, como é que vão ser os desdobramentos desses music shows? Vão acontecer? Qual vai ser o primeiro stage? Tá tudo meio no ar, então isso acabou culminando numa performance bem fraca nos charts coreanos. E quando a gente tá falando da YG, a gente tá falando de, sei lá, o Winner e o Icon que bateram aí o recorde de grupo que mais rápido ganhou o primeiro win ali no stage, né? Tipo, o Winner bateu esse recorde, depois o Icon bateu o recorde do win, depois veio o Blackpick, bateu, tipo... A gente tava vendo na terceira geração grupos que continuaram o feito e o legado do 21 e do Big Bang anteriormente, né? A gente tá falando do grupo que tá sucedendo aí o Blackpink, que foi o primeiro e o único grupo do K-pop a pegar um perfect talkie logo no seu debut. Então, assim, muitas coisas estão acontecendo que deixaram a galera um pouco broxadas com a performance no geral do novo single Better Up do Baby Monster. A gente vai contar um pouco do que a galera tá falando, o que a internet tá falando, qual que são as reclamações e afins. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, pra gente bater a marca de 300 mil seguidores aqui no canal. Eu acho que até o segundo mês do ano que vem a gente consegue e com a sua ajuda a gente vai bater mais rápido. Sim, e com a ajuda de vocês também a gente consegue bater 100k lá no nosso Instagram. Gente, temos Instagrams pessoais, Instagram do canal, se você gosta de drama, esse Instagram é pra você. Então vai nos ajudar, porque se você fica só por aqui, você perde muito conteúdo, galera. Todo mundo já tá careca de saber que a gente já está ciente do Baby Monster desde 2019. Ou seja, já tem 4 anos desde que as primeiras especulações de que a White traria um Girl Group novo, depois do Blackpink, foi realmente anunciado. Então, assim, a gente tava com expectativas muito grandes, porque esse era, tipo, o debut mais aguardado desse ano. O anúncio tinha sido feito, né, primeiramente lá em 2020, pra se debutar no final de 2020, mas não aconteceu. Está vindo o debut apenas 3 anos depois, depois de muita coisa. Mas aí, finalmente, chegou o Better Up, o MV de debut das meninas do Baby Monster. E as pessoas já estão acostumadas com o ID, gente, tendo sucesso logo de cara, principalmente com o Girl Group. Quando a gente viu o 21, quando elas debutaram com o Fire, foi basicamente um hit instantâneo no chat com o GP. Todo mundo amou essa música logo de cara. O Blackpink teve Perfect All Kill logo de primeira com o Whistle. Então, assim, teve todo mundo esperando, olha, o Baby Monster tá vindo aí, vai repetir os feitos das suas antecessoras, né? Mas não foi isso que aconteceu e a música debutou em 234 no Melon Chart. É, gente, foi bem tenso, assim. Foi bem complicado. E aquela coisa, né, alguns erros foram feitos pra que essa performance tenha sido, assim, tão assustadora. Muitas pessoas estão comparando também. Ah, e o Expa, né, eles também não tiveram a melhor performance no Chartres com o Black Mamba, mas logo depois veio o Next Level e olha onde o Expa tá agora, né? Deitando confortavelmente em todos os singles que eles lançaram no top 20 do Melon, no mínimo. E, assim, é um dos maiores grupos da quarta geração. Só que, mesmo assim, o Black Mamba não teve uma performance tão ruim no Chartres, na época. Igual o Baby Monster, que ficou fora de todos os top 100, inclusive do Bugs e do Dini, que é bem fácil de entrar, que é só flood, né, realmente, do inicial das músicas e dos primeiros streams, né, e os primeiros esforços do fandom. Além de que tá todo mundo criticando coisa que não aconteceu com o Black Mamba, por exemplo. A gente tá usando o exemplo do Black Mamba porque foi um debut de um grupo, da quarta, quinta geração, que aconteceu ali há muito tempo atrás. E também é um grupo da Big Three, então acaba que rolam esses paralelos da galera. Será que não vai ser parecido e tal? Mas a gente tá vendo que não. Porque algumas outras coisas que não prejudicariam o ex que não rolaram podem vir a prejudicar o Baby Monster porque, de fato, aconteceram. Então a gente vai destrinchar aqui por que que isso pode ter acontecido. E uma das primeiras coisas é a demora em debutar as meninas. Sim, quando a gente vai olhar, tipo, o anúncio do Baby Monster lá em 2019 e o debut agora, a gente tem quatro anos. Só que, por exemplo, o Black Pink também aconteceu isso. A gente teve o anúncio do Futuro 21 muito tempo antes do Black Pink, de fato, debutar em 2016. E vale frisar uma coisa rapidinha aqui, guys, que quando a gente primeiro escuta da possibilidade de um novo grupo, de uma nova leva de trainees, principalmente de grupos da Big Three que são sempre muito vigiados ali na grande mídia e pelos fãs de K-pop, não necessariamente quer dizer que o grupo vai sair naquele ano. A gente já sabia que o Futuro 21 não ia sair naquele ano. A gente sabe também que quando em 2019 surgiram ali as primeiras conversas de Baby Monster, não era nada oficial vindo da YG. Era parte da mídia especulativa, a galera vendo ali que eles tinham registrado o nome Baby Monster e Bemon. Então era só o início das conversas. Então a YG não é uma vilã por não ter debutado o Futuro 21 em 2011 e não é uma vilã de não ter debutado o Baby Monster em 2019. É super compreensível, inclusive, porque o Black Pink tinha só três anos, nunca ia acontecer um novo grupo tão rápido assim, principalmente por causa da YG. Mas, enfim, o problema é quando a gente já fala assim, desse ano não passa. O problema já é quando começa a ter notícias realmente concretas de coisas. De representantes da empresa. Exato. O problema não é a demora desde as primeiras especulações até o debut do grupo de fato. O problema é a demora quando você tem um reality show anunciado e se demora quase um ano para debutar um grupo. Vocês lembram qual foi o anúncio oficial da YG com o Baby Monster? Foi no ano novo de 2020 para 2023. Tem 11 meses. Tem 11 meses que o anúncio oficial com banner, com pôster, Baby Monster is coming! Foi feito. E aí, depois, nós tivemos um reality show chamado Last Evaluation, que a gente acompanhou ali as avaliações das meninas individualmente e em grupo. Nós começamos a conhecer todas as meninas. Nós vimos elas performando individualmente como grupo. Nos apegamos à ideia de Baby Monster, são sete. Então, aquilo aconteceu no início do ano para deixar todo mundo ansioso e realmente esperando que o debut viesse a acontecer no futuro muito próximo. E reality shows, gente, como vocês bem sabem, fãs de K-pop são feitos o tempo todo para a gente debutar grupos. Só que agora a gente vai ler para vocês umas estatísticas aí de, tipo, quando o reality é feito versus quando uma pessoa debuta para vocês entenderem mais ou menos como que funciona a indústria do K-pop. A gente vai trazendo aqui, primeiramente, o reality show mais famoso de todos, que é o Produce. Vamos trazer duas edições de Produce. Produce 101, que debutou aí o 101. A final dele foi feita no dia 16 de junho de 2017. E o debut do 101 foi dia 7 de agosto de 2017. Quanto tempo que vocês veem aí? É um mês. Um mês e meio. Um mês e meio depois. Vamos lá para o Produce 48, que originou o Wise One. A final foi 31 de agosto de 2018. E o debut foi em 29 de outubro. A gente vê ali dois meses depois. É sempre assim, gente. A gente está vendo agora o Boy's Planet. O Boy's Planet até demorou um pouquinho mais, mas foi, tipo, assim, quatro meses. Sem contar que foi quatro meses que os meninos estavam ativamente nas redes sociais e fazendo já shows, promovendo as músicas do reality. Então, assim, não foram quatro meses que registraram-se como quatro meses. Mas, de todas as formas, quatro meses é um tempo aceitável. Exato. Vamos olhar agora realities da própria UID. Porque, para quem não sabe, gente, o Winner foi originado do Who Is Next. E o Icon saiu do Mix & Match. A gente tem com o Winner e com o Icon, gente, uma coisa um pouco mais parecida com o Baby Monster, na verdade. A gente teve o Winner debutando dez meses depois da final do reality show. E o Icon também debutando nove meses depois do final. Mas, a questão toda é que, quando a gente está vendo esse reality show com a questão da UID, eles não tiveram perda de membro. Eles tinham membros corelanos ali, envolvidos. Então, assim, é diferente. A situação é diferente. Tem que contar também que a gente está falando de grupos da terceira geração, onde as coisas eram mais lentas por natureza. A internet era mais lenta. Não tinha explosão BTS ainda. A internet era mais lenta. Era um grupo que era mais marketeado only Asia. A Ásia estava esperando. E outro, o reality show do Winner e do Icon, foram reality shows mais longos também. Dá mais tempo para as pessoas se apegarem a membros exclusivamente coreanos. Sem contar que os meninos do Icon já tinham participado do Ruiz Next. A galera já conhecia a galera do Icon. Então, esperar para debutar uma galera que eles já conheciam há muito tempo e passaram por dois reality shows, não foi tanto assim no contexto da época que esses grupos foram inseridos. Então, é uma situação completamente diferente. Porque quando a gente vê, por exemplo, grupos da quarta geração, a UID repetindo, esse mesmo acontecimento, essa mesma coisa com o Treasure, que debutou um ano e meio depois do final do seu reality show, já não teve o mesmo resultado. Porque o contexto era diferente, já estávamos numa quarta geração, já tínhamos aí o Ocidente também envolvido totalmente no K-pop. Agora, quinta geração, então a gente tem mais ainda do envolvimento de todo mundo inteiro. É mais exigente, é mais negócio. Só que a gente ainda está marketeando um grupo prazo. Então, com membros estrangeiros, tem pessoas que às vezes vão abandonar. Porque é o que acontece, gente. Então, assim, nessa questão, nesse contexto que a gente está inserido no momento, essa demora de debutar depois que o Last Evaluation acabou, com certeza foi uma coisa que influenciou muito, sim, no esquecimento do GP com o Baby Monster. Exatamente. A gente tem que lembrar, igual a gente falou também, né? Que mesmo os meninos terem debutado mais longo no período, ainda não foi um ano. Não foi um ano. Sem contar também que, tipo, o Baby Monster já rola talks há quatro anos no contexto do arco do hino. Não era assim. Não era. Era uma época que era pré-BTS, Black Pink, no Ocidente. Então, era mais tranquila. A terceira geração tinha uma coisa mais livre. Membros full coreanos. Né? Uma época onde a YG não era tão queimada. Ainda não tinha. Burning Sun. Burning Sun. Ainda não tinha. 21's Band. O YG preso. Não tinha nada disso, entendeu? Agora, a gente está vindo com um grupo que claramente foi apressado. Aí, quando é apressado, a galera, tipo, finalmente aceita. Então, tudo bem. Vai sair. Vamos ver qual é que é. Demora um ano pra vir. E aí, nesse um ano, o que acontece? Descassos com o Black Pink. Descassos com a forma que estão lidando com a renovação do... Tem uma atualização concreta. Tudo bem. As meninas não querem mais fazer nada. As meninas querem continuar. As meninas querem renovar, não querem uma pra outra empresa. A gente está aqui disposto a aceitar qualquer coisa que elas queiram. Contanto que a gente tenha realmente o quê? Os recibos, né? Que a gente tenha as coisas sendo atualizadas a tempo e a hora pra gente. A gente não está falando de um grupo que ninguém liga. A gente está falando do maior grupo ativo do mundo. A gente está falando de um grupo que todo mundo quer saber qual que vai ser os próximos passos. Então, esse gosto, 21, fica ainda amargoso na nossa boa equipe. Porque quem não sabe, o primeiro que o grupo da UED de grande sucesso foi o 21. E houve uma agenda de destruição gigantesca do grupo. A gente já fez um vídeo aqui no canal. Então, a gente não vai se prolongar aqui pra vocês entenderem que o vídeo lá é perfeito, muito completo. A gente já chorou várias vezes falando do 21 nesse canal, inclusive. E as meninas, assim, veio o Blackpink, que veio realmente pra tapar esse buraco do 21. Inclusive, era como era marketeado, é o Next 21, só que bonitas. Não vou falar nada, vou me recordar aqui. E as meninas, assim, debutaram. Três meses depois, o 21 desbandou. Só que a gente já sabia, já tava esperando, porque o 21 já tava mostrando aí sinais de muito descaso, problemas de afastamento de membro e depois de saída. E elas já tinham um ano que elas estavam paradas, elas fizeram um reunion no Mama. Então, a gente já tava meio que, tipo assim, quem era fã do 21 na época já sabia que algo muito esquisito tava ali logo à esquina. Então, o Blackpink veio, fez sucesso, então a gente já tava esperando. O Blackpink tá tendo essa agenda de destruição, que acontece com todos os grupos da UED, principalmente os dois grupos, sim. Só que o Blackpink não tá mostrando sinais do que vai parar anytime soon. A gente tá vendo as meninas agora sendo condecoradas pelo rei da Inglaterra. As meninas, no meio das discussões de renovação, não fazendo a maior turnê da história, né? Debutando com singles novos, tipo a Jane, com o UEMI. Então, tipo, tá muito esquisito. Tá mesmo a sensação do 21 há sete anos atrás, oito anos atrás, entendeu? Tá diferente. Então, a galera fala, velho, o que tá acontecendo com o Blackpink? Não dá pra gente fazer uma coisa igual o Red Velvet e o WESPA, que tão aí promovendo juntas e tendo sucesso ao mesmo tempo, sendo de gerações diferentes, mesmo com a agenda de destruição tendo falhado, dá sempre com o Red Velvet. Então, como é que vai ser a gente ter... A gente vai engolir um outro grupo agora, que tá fazendo um conceito parecido, porque a UED realmente não se renova tanto, sendo que a gente quer saber o que primeiro vai acontecer com o Blackpink? Ninguém tá aqui pra jogar pedra no Babymonster. A gente só quer saber o que vai acontecer com o Blackpink. É o que o JP tá falando na Coreia. Tá todo mundo... Todos os fóruns coreanos que são abertos pro debut do Babymonster, a galera fica citando o contrato do Blackpink. E isso é problema da UED, porque eles poderiam ter sido mais claros com a gente dizer a que pé estamos na renovação. E não é isso que eles fizeram. Até porque tá muito claro pra todo mundo que o Babymonster veio apressado pra cobrir um buraco da agência, um buraco da empresa, e pra tentar cobrir uma Blackpink dependência. A gente já falou isso várias vezes aqui, que saiu um artigo no ano passado que falava claramente o quanto que se a UED perdesse o Blackpink, o quanto que a UED estaria prejudicada. E o artigo cita que tinha apenas três saídas pra UED dessa Blackpink dependência. O Treasure finalmente hitando de fato, uma turnê do Big Bang, ou um debut de um novo grupo que trouxesse de volta a glória da UED. Bom, o Treasure ainda não teve o hit esperado ainda nos charts, o Big Bang inteiro saiu da UED, então uma turnê do Big Bang tá fora de questão. Então, o que restava pra eles era debutar um novo grupo. Eles estavam com o Babymonster aí na cabeça de todo mundo. Disseram, vamos trazer esse grupo aí. Na nossa opinião, mim e da Natália, a gente já falou algumas vezes, o Babymonster não era pra debutar esse ano. Não. A gente vê pela idade das membros, era uma coisa que provavelmente estava na cabeça deles pra ano que vem. Então, eles adiantaram o projeto, trouxeram ali no final do ano um anúncio, trouxeram no início do ano agora um reality show. E deu pra ver que eles não tinham uma música pronta, eles não tinham um projeto pronto, eles não tinham um MV pronto, eles não tinham nada pronto. Tanto que demorou quase um ano, depois do reality show terminar, pra gente finalmente ver o debut do grupo. E ainda tem toda a situação. A gente teve marcações e desmarcações múltiplas desse debut. ao longo desse ano, a gente teve, vai ser em setembro, não vai ser mais, vai ser em setembro, não vai ser mais. Até que nós tivemos uma situação muito complicada, que é o Aidi sendo preso. Basicamente, tivemos aí uma sentença na justiça que o condenou como culpado das acusações que ele antes tinha sido inocentado. Então, agora, ele saiu ali o mandado de prisão do Aidi. Ele teve que se afastar do projeto Babymonster que ele estava inserido desde o início. Ele estava mentorando desde o início, inclusive marcou a volta gloriosa do Yang Han-suk pros holofotes da Aidi, que ele estava no off desde 2019, com todo o escândalo. Então, da mesma forma que eles não tinham nada pronto, eles tiveram que apressar ainda mais esse debut pra abafar coisas de contrato do Blackpink e a prisão do dono da Aidi. Do dono da empresa, do fundador da empresa. Então, é isso. Pegaram e começaram a fazer teasers promocionais pras meninas de forma extremamente mal feita e porca. Corrida. Não falavam... Do nada, tipo assim, ficaram meses e meses e meses. Vai vir aí a gente riscando. Juro? Não. Juro? Não. Mas do nada... 27 dias de novembro. É isso. Toma aí. Diz de uma membro, vídeo de outra. Toma aí, ó. Não vai ter aí um, não, 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 não. E 10 dias antes, começaram os teasers, ia colocá-lo assim, e depois o vídeo ia sair meia-noite lá na Coreia, o que é muito ruim pros charts. Congela charts e tal. A galera, que no domingo, meia-noite lá na Coreia, né? Que na verdade, segunda, meia-noite, sei lá. Não teve prevenda. Três meses antes da galera, o que que tá acontecendo com a Ion, que era a face do grupo? A gente já fez um vídeo só sobre a Ion aqui também. Vai lá dar uma conferida. E aí, de fato, uma semana antes do grupo debutar, não é nem meme, não é nem a gente figura de linguagem, porque eu tô morrendo, não. A menina, primeiro, saiu da YG? Depois, a YG falou, não, 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 não saiu. Ela tá afastada, porque ela tá com problema de saúde, mas estamos tentando. Pra quem sabe, ela volte. Mas aí falaram isso depois que as ações estavam caindo, porque antes as meninas tinham se... As headlines eram desligada da YG. Por quê? A doença não foi explicada, nada foi explicado. Porque igual a gente tava conversando ontem no almoço, né? Tipo, descobriram algo sobre a Ion que impossibilitava ela de debutar. Impossibilitava ela de tal forma que ela nem gravou os vocais, tá? Ou seja, ela não gravou, ela não gravou os vocais, ela não vai fazer parte desse single, não vai fazer parte da MV. Mas dá pra ver que eles estavam saindo com a Ion, porque o MV mostra diversos buracos na performance, inclusive nos primeiros 30 segundos de performance do MV, que a gente pode colocar aqui enquanto eu tô fazendo esse voiceover, dá pra ver que claramente tem um espaço pra uma sétima membra. A core tem um buraco. Ou seja, a Ion estava nesse projeto até provavelmente 20 dias atrás que as meninas não aprenderam essa coreografia também. Semana passada a MV já tá gravada há mais tempo. Então, a Ion estava se preparando. Descobriram algo na saúde da Ion que a Ion possibilitava de gravar tudo e de fazer parte do single, mas não o suficiente pra não fazer parte da coreografia. Aí depois não explicam direito o que aconteceu com a menina. Ou seja, descobriram algumas coisas sobre a menina. Ou a menina tem algum problema de violência escolar e quiser tirar ela do grupo, ou uma doença muito séria, certo? Seriam essas duas possibilidades pra você afastar uma pessoa assim do nada. Violência escolar, essas coisas não ficam escondidas. Então, ela não teria possibilidade de retornar ao grupo como eles falaram que tem. E de uma doença grave o suficiente pra manter ela fora de tudo do debut do grupo, vai ser curada a tempo dela voltar pro próximo comeback? Porque a menina não conseguiu nem fazer parte das performances, nem gravar os vocais. Não faz sentido na nossa cabeça, sabe? Nem ser problema de saúde e nem ser um problema do passado dela, um escândalo, alguma coisa do tipo. Não faz sentido nenhum. Pra gente, o babado todo é contrato. Pra gente, a mãe de não tá sabendo fazer contrato e aí tá... O pai da Aion e a mãe da Aion não são dois bagunceiros. Exato. Nossa filha é um tesouro porque ela é um tesouro. Canta, dança, é linda, faz rap, fala 600 idiomas, inteligente na escola, um primor. E ainda tem só 15 anos, muitos anos pela frente, não é uma menina um pouco mais velha, mais de 20. Então, sabe assim, esse contrato aí a gente não quer assinar pra nossa Aion não porque a gente não tratou o nosso bebezinho a leite de rosas pra depois vir com esse contrato escravo pra minha menina. A gente acha a nossa opinião é questão de contrato e eles estão tentando trabalhar pra trazer a Aion de volta e por isso que eles falam não, Aion pode voltar. A princípio é assim, vamos chutar essa menina porque se der certo sem ela, foda-se. Mas não deu certo sem ela. A gente tá vendo e uma das coisas, inclusive, pra provar que não deu certo sem ela e os coreanos estão falando muito é que faltou uma face, faltou um centro marcante, uma pessoa pra ficar na memória ali do GP, das pessoas que não conhecem porque a gente acompanha o Red Show, a gente conhece todas as meninas, a gente sabe quem elas são. Só que o GP não sabe. O GP já tinha a cara da Aion, inclusive, porque ela era a trainee mais famosa, ela era comparada tipo assim, a próxima Jane, ela era conhecida como o maior trainee da história do K-pop, ela literalmente com o cover dela fez uma música do Charlie Puth entrar no Charts e ficar lá, ó, durante meses depois que o seu cover viralizou. Ou seja, o GP sabia quem era Aion. Então, a cara dela, o momento dela ter ali a parte dela no MV e no debut do grupo seria muito importante pra manter o grupo na mente do GP. A gente pode pegar exemplos pra vocês. O Expa, gente, a Karina, foi isso pro Expa no início. Todo mundo tinha a Karina em mente. Todo mundo queria saber quem era o grupo da menina que fazia um mentira com o nome dela de 5 em 5 segundos, que era linda e que dançou com o Tenmin. Exato. Agora, o One Young, no Ivy, todo mundo queria saber o que ia ser o grupo da One Young. A Yujin também, que também fez parte, todo mundo queria saber. Gente, a Yujin, a One Young, todo mundo queria saber quem elas eram. Com o Le Seraphim, todo mundo queria saber como seria a Sakura e a Cheon em um outro grupo. Aí a gente ainda tem uma trainee que despontou com muita fama logo de cara porque ela era a cara da Suzy. Essas coisas contam, gente. E aí, a galera tá comentando, os coreanos estão comentando que não tem nenhum destaque claro entre as meninas ali. Mas é o exemplo do New Jeans. Elas também debutaram. No segredo, ninguém as conheceu. Mas assim que o New Jeans debutou, já veio assim, quem que é essa menina aqui que parece um pouco o Vi, que tem essa boca bonita, que tem esses visuais diferentes. Já alavancou a menina como um dos maiores visuais da quarta geração e elas debutaram no final da quarta. Quem que era a Mindy? Isso aconteceu também dentro do NMix. Todo mundo queria saber quem que era a Suzy. Quem que é essa menina que tem essas pernas grandes, esse corpo bonito, essa cara bonita que ainda canta com estabilidade ao vivo. Todo mundo... Gente, isso é muito importante. Aí, quando a gente olha, o MV tá bonito. A gente tava até esperando um MV mais podre e tal. O MV tem várias referências. A música, vocês vão ter que forçar muito pra dizer que a música é ruim. Ela tem a cara da Edi pode não ser renovada, mas a música é boa. E as meninas tiveram uma distribuição de linhas boas e tal. Mas pro GP, quem que é o destaque? Quem que é o destaque desse MV? Sem bairrismo. Sem bairrismo. Você é bem... Quem que teve, tipo assim, realmente o destaque nesse MV? Foi tão bem dividido que a gente não teve um centro e isso é muito importante pros primeiros momentos importantíssimo. Isso não teve e os coreanos estão reclamando. Outra coisa que os coreanos estão reclamando também, gente, é que tem só duas membros coreanas. A gente já falou que isso ia acontecer no vídeo que a gente falou sobre a saída da Yon. A gente falou que isso ia acontecer e os coreanos estão reclamando sim. Todo mundo já sabia que nós íamos ter três coreanas para quatro estrangeiras. Todo mundo já tava careca de saber e já tinha aceitado isso. O problema é que nós teríamos três coreanas pra duas japonesas e duas talandesas. A proporcionalidade de coreanas ia ser maior do que a proporcionalidade de outras nacionalidades. Agora a gente tá tudo aqui parado. ele não gostou nem um pouco disso, gente. Ele tá assim, em grupo com duas coreanas só. Gente, aí você falou o exemplo do Idle, mas o Idle não debutou com o 2-2-2. Vocês estão entendendo? Não, o Idle não debutou assim. O Idle debutou com... Três coreanas, três estrangeiras. Saiu a Sujin? Ficou com mais estrangeiras do que coreanas, mas foi uma coisa póstuma. Todo mundo já era familiarizar, todo mundo já gostava e conhecia o Idle. Depois elas ainda ritaram com o Tomboy. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. As meninas já tinham provado por A mais B que elas mereciam o seu espaço na indústria coreana, as estrangeiras, entendeu? Os coreanos são, assim, suspeitos de estrangeiros, gente. Precisa de um tempo pra gente ver, nossa, a pessoa tem muito carinho pela nossa língua, carinho pelos nossos costumes. É assim que eles são, entendeu? Então, assim, eles não vão abraçar 67 estrangeiros logo de cara só por causa que a Lisa foi um evento. Ninguém liga pra isso, gente. É um outro grupo. Do zero. A gente risca o que a Lisa fez e agora a gente vai tentar dar espaço pra outras quatro meninas chegar. Ah, é porque a Chiquita... Não. Eles não enxergam assim. É diferente da gente. E eles que vão consumir, eles são o mercado consumidor maior, né? Eles são os coreanos. Elas são um grupo de K-pop pros coreanos. Que calhudo a gente ter também agora fãs internacionais, entendeu? Então, quando isso aconteceu, registrou o quê? Ó, uma demora prolongada, escândalos da YG, todo mundo com gosto amargo por causa do 2NE1 e do Blackpink até hoje. Muitas incertezas. A E.O. afastada. Ratio de estrangeiros pra coreana não desceu legal. E aí ainda tem as críticas que a YG não se renova, que parece um descarte do 2NE1 e do Blackpink. Não teve ali nenhum momento muito grandioso pra nenhuma das meninas pra viralizar na internet. Porque vocês lembram da Liz sozinha que viralizou logo quando a Ivy com a Eleven saiu nos stages? Todo mundo gosta desses momentos. As meninas ainda não fizeram stage. Veio aí um comeback meia-noite, congelou muito nos charts coreanos pras meninas. Não teve um por single legal. Não tá tendo um outro single upside pra elas promoverem. Não vai ter uma venda de álbuns. O pasmo. O single flopou. Meu Deus do céu. Quem diria? Quem diria? Quem poderia prever, né? Com todos esses problemas. Quem poderia prever, né? Além disso, gente, pras audiências internacionais ainda teve mais um problema, tá? Porque não é de hoje que a YG é acusada de fazer apropriação cultural, né? E foi novamente acusada nesse MV do Baby Mostra de fazer apropriação cultural. A Ruka foi vista com o D-Rag, né, gente? Pra quem não sabe, é um acessório extremamente importante pras pessoas negras. Resistência negra. É uma resistência que a galera usava no século XIX pra poder prender o cabelo durante o trabalho escravo que eles tinham que fazer. E usar um D-Rag hoje é realmente símbolo de poder e resistência, sabe? Então é uma coisa muito importante. A Tiquita foi vista usando a box braids, né, as tranças, que também são extremamente problemáticas nesse caso de apropriação cultural, que também é muito importante pra cultura negra. Então, assim, essa coisa pra Coreia, a gente sabe que eles não se importam, que eles não ligam muito. Isso é bonito. O K-Pop já não é só coreano, né? Tanto que a única coisa realmente bem sucedida desse debut foi aí as views no YouTube, que são grandemente parte do Ocidente, então o Ocidente já tem esse problema. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um grupo que o Ocidente está criticando e a Coreia nem viu. É esse o cenário que a gente tem. Nada impede, gente, de não dar um comeback, as meninas hitarem, de elas mudarem no direcionamento e trazer a Yon de volta. Não sei. Já subiu também, de 230 foi pra 140? Já subiu sem posição no Charts? Nada impede também do challenge, talvez, no TikTok dar uma hitada na Coreia, a gente não sabe. Quando elas começarem a promover, tem um momento que viralize e a música suba. A gente está falando aqui do momento inicial do debut, entendeu? Nada impede que isso melhore no futuro. Mas e vocês? O que vocês acharam desse debut? Comentem aqui embaixo a opinião de vocês. E é isso. É isso. Um beijo. Anião. Vai seguir a gente nas redes sociais tudo sempre.